Querido Romão e amigo Nam, está em momento para a devoção de dia. Contento com você de nossa companhia. Nós temos uma palavra de oração. Amoroso Tata, Deus Eterno, Tata, nós agradecemos o Senhor de maneira que o meio de fé está nos fortalecendo e com o nosso dia de novo, está escorre para servir e abrir e obedecer para todos os que estão e para todos os que estão, Senhor. Obrigado, Senhor, para Cristo Jesus, quem é bom assim, prensa, Senhor e Senhor, e a ralcele na bomandrete, o Tata Santo, dê-nos para Cristo, quem é bom adorna a nós, para medo de quem nos chega no arrepentimento, e Tata também, Senhor, nós recebemos perdão de nos picanas. Purificamos de Tua injustiça, Senhor, e lábamos de Tua maldade, e no Espírito Santo de nosso coração somos agradecidos em Deus e nome de Cristo Jesus. Amém. Nostra lei, se for de amado, tem a titular não recebeu poder. Escrevi, D. Alan White. Ave, 26 de novembro. Tema, é medo para testificar a taquita, dizendo, nós atarramos você estrictamente para não seguir o Senhor em nome aqui, e mira, você está aí na Jerusalém com sua senha, e você tem a intenção de trazer a sangra de homens aqui de nós. Mas Pedro e os apóstolos não contestam e avisam, nós temos que obedecer a Deus mais com a gente. Hecho no capítulo 5, versículos 28 e 29. me atende, e se não vestir com a armadura, conta e verdade com o grande poder e com o bom resultado. Me amira e se não com a Taba Tamara. Algum esposa na Taba Tamara, do de nam esposo na, e algum mocha na Taba Tamara, do de nam maior na. É se não honesto, com a Taba Tamara, ou se troba, detendo é verdade, ou ansiosamente, agarra é verdade papia. Tôr medo para a família na a disparsi. Solamente é verdade, Taba ta exaltana na. E taba ta mais estima, e mais precioso com a vida. Nã Taba Tamara, e sete pa e verdade. Me apunta, tá Kiko Atreza e Gran Cambio Aki, um Angle a contestar, tá e último iubida. E refrescamento foi de a presença de Senhor. E grito duro de Editreza Angle. Gran Poder Tabataku esnanskui. E Angle abisa, WAK! Mi atensión, a wadupone, riba e malvado, of incrédulo, nan. Tur Tabata exita, e zelo, e e poder, de e Pueblo de Dios, alanta, e ahasinan furioso. Confusión, e mas confusión, Tabata na turbanda. Mi amira, ku medida, na wadutumá, contra e companhia Aki, ku Tabata in e poder e luz de Dios. Skuridad abira pisar rondó dinan. Sin embargo, ei nan nan Tabata pará, aprobado de Dios, e confiando denje. Mi amira, nan, tur confundí. Despois, mi atende, nan, te exclama fervientemente na Dios. Durante di día e anoche, nan, no astop de exclama. Mi atende, e palabra na Aki, bo voluntat, o Dios, sea así, ku es Aki, glorificabo nomber. Prepara, un manera de escapa pa bo Pueblo. Libra nos, fodi e pagano nam, ku tatur rond de nos. Nan, asentenciar nos na morto. Pero, bom man potreze salva shong. Esa ki nan, tatur e palabra nam, kumi por corda. Tapar se, ku nan tabati un profundo sentido, ku nan notabata di valor. I nan, a manifestar un sumisión completo na e voluntat di Dios. Sin embargo, Turende, sin excepción, seriamente tabatarroga, y luchando, manera ya coppa liberashun. Querido oyente, guarda, mayango tin un cita ku Dios, y ku nos. Te mayango dioske. Ti Transcrição e Legendas Pedro Negri